Já de volta do nosso comercial, então nós vamos bater um papo com a Silvia, né? A primeira dama, ela que é do Lions, ela é diretora animadora do Lions Club e também vamos conversando aí com os dois e vamos trocando figurinha, né? Um bate-papo bem gostoso e bem descontraído a respeito do que vai acontecer breve, né? A primeira noite de massas do Lions, do Lions Club, mamma mia! Gente, esse nome é bem sugestivo, né? É um nome bem italiano mesmo. Tudo bem contigo, Silvia? Tudo bem, Tamiris. Que bom te ver! Isso é, obrigada pelo convite. Nossa, é uma honra estar aqui para o teu programa. Para nós, eu gostei muito. E você, Mauro, tudo certo? Tudo ótimo, Tamiris, maravilhoso. Como sempre. Como sempre, né? O Mauro Sérgio, que já veio aqui no programa várias vezes e falando de Parkinson, né? Isso. E como é que está o Parkinson? Então, eu... Tá rebelde ou não? Tô rebelde. Eu sou rebelde em relação ao Parkinson. Na verdade, eu não deixo ele me adotar, né? Eu tenho controle, ainda consigo controlar ele. Consegue. Então, a gente vai levando. É que você é uma pessoa também muito cuidadosa com isso, né, Mauro? É, na verdade, é assim. Eu tenho uma médica espetacular e ela me ajuda a ter uma vida tranquila. Eu tenho qualidade de vida a partir das informações que ela me passa, das orientações que ela me passa. Então, eu tenho conseguido levar isso com uma certa tranquilidade, apesar da gravidade que é o Parkinson, né? Eu não posso dizer aqui que o portador de Parkinson não teria problemas. Tem, claro que tem todos os dias. Mas a gente consegue, através do otimismo, da positividade, levar a vida de uma forma bem tranquila, com bastante qualidade de vida. Verdade. Sempre uma pessoa muito positiva. É o homem dos vídeos. Eu gosto muito da produção dos vídeos que o Mauro Sérgio faz, que é muito bacana, sempre envolvendo família e os amigos mais chegados. Então, isso é grandioso. E o grandioso em tudo isso é saber que nós temos amigos, né? Aqueles amigos estão sempre pertinho da gente para o que der e vier, né? É que nem o casamento. A amizade é que nem o casamento. É na alegria e na tristeza. Então, está tudo certo, né, Mauro? É verdade. Então, minha amiga, vamos falar dessa noite maravilhosa? Vamos. Primeiro, gente, primeiro jantar, a primeira noite de massas, né? Mamma mia! Então, vamos lá. Tudo tem um começo. Quando será? Aonde será? O valor que é? O que tem para a gente degustar nesta noite maravilhosa? Ok. O jantar de massas vai ser a primeira vez que o Laiso vai estar promovendo. Isso é bom demais. Então, vai ser no dia 27 de agosto, a partir das 20 horas. As 20 horas? 20 horas. Que dia de agosto? Dia 27. Vai ser no sábado. Vai ser no sábado. Dia 27 de agosto. Gente, é esse mês, hein? Fiquem atentos. Coloca lá, lembrete. Vocês colocam lembrete lá no espelho da banheira, na chegadeira, né? Eu sempre falo para a gente não esquecer essas situações, né? Isso. E os convites já estão à venda. Já estão à venda? Uhum. E aonde? Com quem? Com os companheiros do Laios. Pode entrar em contato com eles. Depois, eu vou te passar o número, né? Sim. De alguns companheiros. E vai ser massas artesanais, né? Nossa, então quer dizer que vocês vão pôr a mão na massa, literalmente. Com certeza. Isso, vamos colocar a mão na massa. Vai ser uma noite bem agradável, né? Com pratos deliciosos, né? Imagina. E tudo preparado pelos companheiros do Laios. Nossa, gente, vai ser bom demais. Agora tá, as massas e carne tem o quê? Ah, tá. Vamos ter almôndegas, né? E coxa sobre coxa assada. Que combina super bem com massa. Vamos ter macarrão, alho e óleo. Uhum. Chubinhoque. Nossa, que delícia. Molho branco, molho ao sugo. Então, assim, vai ter uma variedade bem grande de pratos italianos. Você cozinha? Cozinho. Adoro. Eu fiquei sabendo que você cozinha e cozinha bem. E o Carlos Vendramo também cozinha. Também. Também. Tô esperando ele na minha cozinha. E meus filhos também. Também? Também. Nossa, que benção. Todos gostam de cozinhar. Porque, olha, quem gosta de cozinhar assim, é muito bom. Não é todos que gostam, né? Mas, que nem o seu Mário Gazin, quando ele está, assim, bastante preocupado, nervoso, ele vai pra cozinha. Diz que cozinha, cozinha. Diz que é algo que distrai muito. É uma terapia pra ele. Isso é muito bom mesmo, inventar pratos diferentes, né? Mas, quando inventarem pratos diferentes, pode chamar gente, que a gente vai degustar. A gente vai dar nota daí. Então, nós vamos ter vários tipos de massas, saladas, nós vamos ter almôndegas, nós vamos ter frango, frango ao molho, frango ao passarinho. Frango assado. Frango assado. Hum, delícia. É bom, é importante falar, Tamiris, também, que o macarrão vai ter ele branco, sem molho nenhum. E o alho e óleo. Então, vai ter, por exemplo, tem muitas pessoas que não gostam de alho. Exatamente. Então, vai ter ele branco. Pra ele usar os molhos que ele preferir. Ah, então, quer dizer, eu pego o meu macarrão ali, simplesmente cozido, daí tem os molhos, se eu for lá e me sirvo com os molhos, o molho que eu quiser, e o queijinho por cima, pra arrematar. Vai ter o queijo, vai ter a cebolinha, a salsinha, pra você colocar pra ficar mais gostoso. Não sei, de oliva também, que fica uma delícia, né? No macarrão. Verdade. Isso sem contar que nós queremos, é porque normalmente é assim, a gente é prima pela qualidade. Você conhece as nossas promoções. Conheço. A gente faz de tudo pra que a pessoa saia de lá satisfeita pra voltar na próxima. Mas, dessa vez, vamos ter algumas novidades, surpresas. Então, vai ser coisas que a pessoa nem imagina que vai encontrar e vai encontrar. E eu tenho certeza que só vai agradar a cada um que estiver lá. Geralmente é assim, né? Vem aqui e sempre deixa alguma coisinha no ar, no ponto da bagação. E eu fico voando, né? Mas tudo bem, eu vou esperar pro dia e eu lá, não vou lá experimentar. Nós vamos degustar, então, essa primeira noite de massas do Lions Club. Agora, bom, já falamos aqui do cardápio, né? E a renda, geralmente quando nós fazemos uma promoção, é pra arrecadar fundos para algo. Isso. E é pra quê, Silvia? É para o nosso banco ortopédico. Nós temos um banco que nós compramos cadeira de rodas, de banho. Isso é do Lions. É do Lions, é próprio do Lions. Então, quando a pessoa compra um convite das promoções que o Lions faz, ele não está comprando só o convite, ele está ajudando o nosso banco ortopédico, né? Para o Lions comprar as cadeiras, né? De roda, banho, muletas, pra gente poder estar emprestando para as pessoas carentes, né? Então, é muito bom, assim, é muito importante que quando o Lions faça uma promoção, que as pessoas participem também, comprando o convite, né? Mas é verdade. Que vai estar ajudando muitas pessoas, né? E é bom que ele vai, saboreia, né? O nosso jantar, né? Que é tudo feito com muito carinho. A maioria das nossas promoções, Tamires, não sei se as pessoas sabem, mas somos nós que fazemos. Os pratos, as comidas, são feitas pelos companheiros. Nossa, gente, vai que bonito. É. Então, é muito bom. Parece, assim, uma coisa assim. Para vocês saberem que não é fácil. Vocês vão pegar tudo prontinho, organizado. Tudo prontinho, feito com muito carinho. Mesa posta, né? Nossa, gente. Porque todo esse processo de mesa posta, com tudo direitinho, chique, é tudo possível, porque ela entende das coisas. É verdade, ela entende das coisas. Ela me trouxe presentes lindos. Mauro, mas a gente falando de tudo isso, mas qual que é o objetivo do Banco Ortopédico? Porque isso nasceu no Laios, né? É, na verdade, o Banco Ortopédico, ele não é exclusividade do Laios. Porém, aqui o Morama nasceu com o Laios. Sim, nasceu com o Laios. Mas antes de falar do Banco Ortopédico, Tamires, é importante que as pessoas saibam que toda promoção que o Laios fizer, né? Toda promoção, a renda, obrigatoriamente, tem que ser revertida em benefício da comunidade. Sim. Todas as promoções nossas, não importa qual, toda a renda precisa necessariamente ser revertida para a comunidade. Para as pessoas saberem que nós estamos fazendo uma promoção que não vai ser utilizado aquele dinheiro para outra coisa. Sim. Algum benefício a comunidade vai ter com a promoção. No caso do Banco Ortopédico, ela nasceu por uma necessidade que a gente percebeu das pessoas mais carentes, mas não somente as pessoas carentes. A gente ajuda algumas situações de emergência, para ajudar outras pessoas também. A necessidade que tinha numa situação em que a pessoa sofreu um acidente, sofreu um tombo, caía, e de repente ela precisava, por alguns períodos, utilizar uma cadeira de roda. A cadeira de roda hoje, ela não é um custo baixo, né? E nem todo mundo pode usar. Aí nós, então, criamos o Banco Ortopédico. Ele, inclusive, é uma homenagem a um dos nossos companheiros mais incríveis, que você deve conhecer, que é o companheiro Euclides de Mendes, que é esposo da nossa querida Elza, né? Da nossa saudosa Elza. E ele é uma homenagem. Então, o Banco Ortopédico de Moarama, ele é Banco Ortopédico Lions Companheiro Euclides de Mendes. A função, o objetivo do banco é justamente fornecer equipamentos ortopédicos, cadeira de rodas, cadeiras de banho, muleta, enfim, vários equipamentos ortopédicos, sem custo nenhum para as pessoas que, porventura, necessitarem. Basta que eles entrem em contato conosco, você acha que vai colocar o telefone, né? Sim, sim, nós vamos colocar o telefone. Isso, para que a gente possa emprestá-lo para eles, sem custo e pelo tempo que precisar. Isso que eu ia te perguntar, quanto tempo? Se eu vou lá e empresto alguma coisa, eu posso ficar com isso? Quanto tempo? Ou eu fico para mim? Não, não, você não fica para você. Continua do Lais, você vai receber e incomodar. É um empréstimo. É um empréstimo. Quando você deixar de usar, devolva para nós. Se for necessário fazer um ajuste, nós vamos fazer um ajuste e emprestamos novamente, certo? Mas não tem, você pode ficar o tempo que você precisar. A gente sempre está entrando em contato para ver se ainda precisa, se ainda está precisando, se não, se pode voltar, se está precisando de um ajuste, porque às vezes a própria pessoa está precisando que faça um ajuste. A gente faz esse ajuste para que ela continue usando, mas sem nenhum problema de prazo. Ela pode usar pelo tempo que precisar. Agora, ocorre às vezes da pessoa pegar ali emprestado e não devolver, já melhorou e não devolver? Não, ocorre muitas vezes. Inclusive, a gente fica muito triste. Isso é uma pena, viu? A gente sempre tem alguém precisando. A gente fica muito triste porque nós já encontramos cadeira de rodas em lixo. As pessoas ligaram para nós, ligaram para nós, falando, ó, tem uma cadeira de rodas, com o símbolo do laço. A gente vai ver lá, a pessoa, ao invés de nos devolver, colocou no lixo. É uma pena muito grande, porque essa cadeira de rodas poderia estar sendo utilizada por uma outra pessoa. Porque a gente reforma, deixa ela novinha novamente e reempresta, né? E é uma pena que isso aconteça. É uma forma da pessoa não estar valorizando o trabalho das pessoas, né? Mas, enfim, vai ser sempre assim, né? E, infelizmente, a gente sempre vai ter que conviver com esse tipo de pessoas, mas... Mas é triste, porque a hora que ela precisou, ela soube onde buscar, entrou em contato com as pessoas, né? E o pior é que, muitas vezes, a gente nem sabe quem foi. Porque, às vezes, a gente tem o registro de todos, mas a gente não sabe exatamente quem foi que jogou, porque... Temos que trabalhar de uma forma diferente nisso agora, né? Já que acontecem essas coisas, por que não adotar outras medidas? Mas, na verdade, qual é o propósito do lixo? É trazer o benefício para a comunidade. Sim, servir. Isso nós estamos fazendo. Para nós, o trabalho está sendo feito. Agora, caso a pessoa não valorize, aí já é uma outra história. Mas o nosso trabalho a gente fez com muito carinho. Eu sei, mas não é justo. Não é justo. Maru, o que é necessário para emprestar algum equipamento do Banco Ortopédico? Porque lá não é só cadeira, não é só a muleta. O que é que tem? É, temos... Tamires, a pessoa, para que ele possa emprestar um equipamento do Banco Ortopédico, e o equipamento que nós utilizamos com frequência é a cadeira de roda, a cadeira de banho, muletas, andadores, e tem mais algumas coisas que agora não me lembro, mas são várias opções que a pessoa tem. Para que ele use, utilize o equipamento, ele precisa apenas entrar em contato com um de nossos companheiros. Ou diretamente no telefone que você vai estar informando, ou talvez até pelo Facebook. Nós temos a página no Facebook, lá e os Clube de Humorama, e também no Instagram, lá e os Clube de Humorama. Ele pode passar a informação que a gente vai acessar e vai ligar para eles para que ele possa fazer o... pegar o equipamento, o documento que ele tem que fazer. Ele tem que preencher o formulário que nós vamos fornecer para ele, para colocar documento, quem é a pessoa que vai estar responsável pelo equipamento, e apenas isso. Ele devolvendo para nós o formulário, ele já leva o equipamento na hora. É rápido, então? É rapidíssimo, rapidíssimo. Não precisa esperar aí uma semana? Normalmente nós temos o equipamento em estoque, eventualmente pode não acontecer, mas assim que entra, a gente já entra em contato com a pessoa. Ótimo, então eu vou passar, já que ele falou, eu vou passar o número de telefone, então, para vocês do Banco Ortopédico. Sempre vai ter alguém para atender. 9 na frente, 88 29 66 11. Vou repetir, 9 na frente, 88 29 66 11. Alguém vai atender. Quem estará atendendo? Quem é responsável pelo nosso Banco Ortopédico hoje é o Fábio e a Luciane. Ou um ou outro vai atender para que a pessoa possa solicitar o equipamento. Certo. Custo não tem? Nenhum, nenhum custo. Como que vocês compram todos esses equipamentos que precisam para o Banco Ortopédico? Isso. E vocês fazem as promoções para adquirir esses equipamentos? Existe também, além das promoções que nós fazemos, existe uma campanha que, aliás, é um exemplo para todo o nosso distrito, já foi copiado por outros clubes, que é uma campanha idealizada por um de nossos companheiros, que é o companheiro Wilson Avigo, que foi o presidente anterior. Ele imaginou uma campanha através de um grupo de amigos que ele tem. Um grupo de amigos chama Amigos que Doam Sem Conhecer. Então, são vários amigos que ele tem de várias cidades e as pessoas doam para ele uma cadeira de roda por ano. São mais ou menos 50 companheiros. Então, no ano novo, no final de ano, no Natal, ele lança essa campanha e a gente consegue, então, receber de doações em torno de 50 cadeiras de rodas, mais 20 de banho. Enfim, já é uma ajuda maravilhosa, porque daí a gente renova o estoque. E, ao longo do ano, a gente faz as nossas promoções, cuja renda é revertida em benefício do Banco Ortopédico. Então, atualmente, nossa principal ação em Umarama é o Banco Ortopédico. Eventualmente, nós precisamos fazer promoção para outras coisas, mas, normalmente, a prioridade hoje é o Banco Ortopédico. Bom, nós já falamos a respeito da utilização, tem alguma coisa assim, você quer dar mais uma picada? Não, é só dizer para as pessoas que não têm custo nenhum, a gente somente pede, caso a pessoa utilize e pare, não há mais necessidade de utilização, que ele retorne para nós, que nós vamos fazer o ajuste que for preciso, para que outra pessoa possa ser beneficiada. Então, ele pode usar pelo tempo que precisar, sem custo nenhum, mas, ao término, devolva para que a gente possa emprestar para uma outra pessoa que está precisando. Porque, Silvio, porque se a pessoa está lá com a... vamos imaginar uma cadeira de rodas que, às vezes, é a mais que eles procuram, né? Isso. Ele está lá já há dois meses com a cadeira, mas entrar em contato com o Lais, falar assim, olha, nós estamos utilizando a cadeira ainda, né? Isso. Mas só que aconteceu um probleminha com a cadeira, mas nós precisamos dela ainda. Daí, dá para fazer um ajuste ali e devolver para a pessoa? Isso, sem problema. Tem algumas situações muito interessantes também, Tamir, que é muito legal. Por exemplo, já teve uma situação em que uma mãe de um noivo quebrou o pé um dia antes do casamento. E ela utilizou uma cadeira de rodas nossa para ir para o altar levar o filho. Mas casou. Casou. Temos uma situação que eu achei muito legal, essa situação também, que o pai de uma amiga nossa queria ir à exposição nossa, lá na sociedade rural. E ele já era de idade, não podia ir. A nossa cadeira de rodas levou ele para ele realizar o sonho dele. Então, são coisas assim que não tem preço para nós, né? Então, e é da mesma forma quando a gente vai em algum local e você vê um idoso, uma pessoa com um problema, algum problema de físico, utilizando uma cadeira com o símbolo do Lais, para nós aquilo é o pagamento pelo trabalho que a gente tem para fazer essas promoções, passar noites em claro, né, Silvio? Como a gente às vezes fica. Mas é aquele detalhe, o trabalho voluntário, como eu sempre digo, ele não nos cansa, ele nos cura, né? É verdade. E é tão gostoso poder servir, né? Maravilhoso. Eu acho muito gostoso isso, a gente poder servir, é você ajudar uma pessoa e ver o sorriso, né? No rosto dela e você falar assim, nossa, que gostoso, é gratificante, né? E já teve casos, Tamires, de nós doarmos a cadeira para a pessoa, que a pessoa não ia mais andar. É aquela situação, né, Silvio? Que sabe que a pessoa... Que sabe que a pessoa não vai ter como devolver a cadeira. Aí a gente faz a doação, a gente não faz o empréstimo, a gente faz a doação. E daí lá no documento está? Sim, sim. Doado? Doado. E também a gente doa para as entidades, por exemplo, a OPECAM já recebeu várias cadeiras de roda. E lá precisa, né? E a gente não vai, né, claro, não precisa. Até para a delegacia também nós já doamos, que pessoas não tinham condições, né, de ir até a delegacia. E aí nós fizemos a doação. Olha que lindo, gente. Então, assim, a gente atende, assim, muitas pessoas, né, é muito bacana. Eu acho muito lindo sempre o Lions. Eu lembro que teve um ano da expô-mo-arama, da arrecadação de alimentos. E foi uma noite fria de muita chuva. E eles estavam todos lá trabalhando, arrecadando, e isso foi até de madrugada, né? Foi isso, Marcos? Verdade. Tem uma vez que eu fiz uma instrução leonística, que é um documento que a gente usa nas reuniões. E eu falava dessa força. Você é bom nisso? É, dessa força que a gente tem e que a gente não sabe de onde vem. Verdade. Às vezes você vai, de repente, num trabalho, viajando, chega, igual aconteceu hoje, que eu cheguei na hora, né? E eu estava num evento do Lions em Maringá, cheguei agora, exatamente às cinco horas, para poder vir aqui no seu programa. E a gente não sabe de onde vem essa força. Eu lembro que quando a gente era jovem, criança, eu lembro que tinha um personagem da televisão, vocês devem conhecer, que é o He-Man. Lembra? Lembro, claro. Ele tinha uma espada que ele tirava e erguia e dizia, eu tenho a força. E aí o raio vinha e transformava ele num super-herói e ele podia fazer tudo o que ele queria. A gente queria, muitas vezes, ter essa espada, levantar isso. E nem sempre a gente tem. Mas a gente não sabe de onde vem uma força que enche a gente de empolgação, de motivação, e a gente vai fazer tudo o que precisa ser feito. Graças a Deus. Eu acho que isso é coisa de Deus. É de Deus. É Deus que nos coloca essa força e a gente leva a vida em frente. Dá uma vitalidade. Nossa, e como? Se sente um moleque, né? Uma criança, um menino. Às vezes a gente, tem pessoas que perguntam, mas por que vocês fazem parte do LAIS? Eu sempre falo assim, que a gente acredita num mundo melhor. Através de pequenas ações, né? A gente vai mudando um pouco o mundo, né? Ajudando as pessoas que precisam. Pois é. Então, é bem interessante tudo isso. Então, vocês ficaram sabendo um pouquinho a respeito do banco ortopédico. Mas só que agora, o que a gente falou no começo, nós vamos falar novamente. Vamos reforçar, então, o Mamma Mia, que é a primeira noite de massas do Lions Club. Gente, preste atenção à hora que ela falar da data. Já anota lá, dá um jeitinho, já cola lá na geladeira, para vocês não esquecerem, porque já falaram por que eles estão fazendo esse jantar nessa noite de massas, para onde vai esse dinheiro. Eu acho muito bacana quando isso acontece, quando eles vêm fazer esse convite. Mas eu fico muito feliz quando eles vêm aqui e trazerem o resultado também. Eu gosto assim, é o antes e o depois. Eu gosto muito disso. É uma prestação de contas para o programa da Tamiris também. Vamos reforçar o nosso convite, então. A noite de massas vai ser no dia 27. Vou anotar também, gente. Dia 27 de agosto. 27 do 8. Vai ser no sábado, né? A partir das 20 horas. Às 20 horas, aonde? No Lions Club de Morama. Vai ser no Lions. Fica, para quem não conhece o Lions, fica do lado da PAI, e atrás do Clube Português. Exatamente. Fácil, fácil. Passou em frente ao clube, depois já vira e você já vai chegar ali, tanto na PAI quanto no Lions. Quantos convites à venda? Nós temos... Nós fizemos 200 convites. Nossa, já estão todos vendidos. Muitos convites vendidos. É, tem muitos convites. Então, tem que correr, tem que ligar logo. Porque, nossa, a gente tem que fazer com massa. Reservar o seu convite, porque vai ser, assim, uma noite deliciosa. Verdade. Agora, o convite, a pessoa, na hora que ela adquirir, tem como para fazer o Pix, na hora também? Tudo isso. Porque a forma mais prática e maravilhosa que tem de fazer o pagamento é o Pix, né? Ela pode fazer pagamento através de Pix. Eu só vendo através da rede social. É? É, eu vendo através da rede social e eles me passam o Pix, está resolvido. Você não quer deixar o endereço do teu Facebook, do Instagram, quem quiser também? Não, pode ser. Porque você é tão conhecido. É, mas o meu Facebook é Mauro Silva e Inês Lourenço Silva. Porque a gente juntou os dois para fazer um perfil só. E o da Silvia é Silvia Vendrami. Silvia Vendrami. Nós, tanto um quanto o outro, vai estar atento a esse tipo de coisa. Pode nos solicitar que a gente vai estar entregando para ele o convite, reservando, da forma como melhor conviver para a pessoa. Mas, realmente, tem poucos convites. Eu já vendi todos os meus, a Silvia também já vendeu todos os delas, mas ainda tem alguns companheiros que têm convite. Eu não comprei o meu ainda, mas eu estou com água na boca, porque eu não sei se eu estarei aqui, mas uma coisa eu peço. Se vocês venderem tudo, deixem o lugarzinho lá na cozinha. Eu vou comer na cozinha, mas não vou deixar passar em branco de jeito nenhum. Vou para a cozinha. Porque na cozinha sempre tem, né? Você fica ali perto das panelas, tudo. Mas estou brincando, gente, brincadeiras à parte. Então, essa noite, a primeira noite de massas do Lions Club, acontece dia 27 de agosto. É um sábado e é no clube mesmo, tá bom? Até uma forma de economizar, não é verdade, Mauro? Porque se for alocar um clube grande, que eu tenho certeza, se eles alocassem um clube com 600 convites, eles vendem tudo. Porque nos dias mais friozinhos e ainda uma noite de massas, gente, olha, é show de bola. Isso agrada a todos. Então, eles estão fazendo ali. E eu falo assim, que vai servir de termômetro também para o Lions, né? Porque é a primeira vez que eles estão fazendo. Após a pandemia. Após a pandemia. E a primeira promoção também. É a primeira noite de massas e a primeira após a pandemia. E a primeira promoção depois da pandemia. Não terminou ainda a pandemia, mas a gente vai ter que aprender a conviver com ela. A gente está com muita vontade de trabalhar. Com certeza vai ser uma promoção espetacular. Ótimo, eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Muito bom mesmo. Silvia, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho para o pessoal de casa, se você quiser deixar, tá? Os teus agradecimentos. E depois o Mauro. Tá. Então tá. Eu queria agradecer a você pelo convite, né? De nós estarmos aqui para falar um pouquinho da primeira noite de massas do Lions Club. E convidar as pessoas a irem nos prestigiar. Que isso é muito importante. Que o sucesso, eu falo, o sucesso das promoções são as pessoas que fazem, né? Só acontece. Só acontece. Através de você. Das pessoas. Isso, através das pessoas. Ótimo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Eu gosto de falar das novidades com esses pós. Mauro, você poderia falar um pouquinho para a gente a respeito da fundação, né? Claro. Porque você, além de ser o segundo governador, você é coordenador da fundação Lions Club. É. Na verdade, eu sou coordenador da fundação Lions Club para o Lions Club de Morama. Para o Parac. Daqui. Daqui. Então, qual é a função da fundação? Além de Lions Club Internacional, nós temos a fundação Lions Internacional. Certo? Como a gente já falou no início, toda promoção que nós fazemos, a gente tem a obrigação de reverter em benefício da comunidade o lucro integral. Aí você fala, Mauro, mas e como que, de repente, o Lions fornece subsídio para gerar um novo projeto da cidade? Aí vem da fundação. A fundação, ela foi criada há 50 anos atrás justamente para ser o braço caritativo do Lions Club Internacional. Ela recebe doações de pessoas que têm uma condição financeira muito boa ao redor de todo mundo. E essa fundação, então, ela fornece subsídios para que eu possa, então, desenvolver um projeto. Aqui em Morama, em Maringá, Curitiba, enfim, Londres, Paris, entendeu? Então, a fundação, ela é o braço caritativo do Lions Club Internacional. Nós não temos dinheiro para fazer um projeto grandioso, a fundação fornece para nós. Basta que a gente monte um projeto bem elaborado. Eu tenho um sonho de um projeto maravilhoso que depois vem a gente falar que vai ser lindo demais, né? Envolve a questão da saúde e eu estou empolgado com ele. E eu espero que eu consiga realizá-lo antes ainda da minha gestão como governador, que acontece no ano 24, 25. Com certeza será. Mas, que bom, eu sempre falo, os projetos são montados, coloca-se tudo. Se faz um projeto muito bem feito, daí vai para estudo, né? Isso. E depois se passar pelo crivo da... Exatamente. Aí a gente... Daí você pode executar. Exatamente. Que bom. Aí vem com toda a programação e vem o dia, que é o que é mais importante para a gente elaborar o projeto, né? Exatamente. Mas que Deus te abençoe grandemente, meu amigo. Opa, ele sempre fez isso. Eu sei que ele faz. Nunca me deixou na mão, graças a Deus. Você sempre está muito bem. Ele tem esse problema no parque, isso tudo, mas... Está sempre bem. Sempre sorridente. É. Um homem inteligente. Um homem que produz vídeos maravilhosamente bem. É muito show. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Amém. E sucesso lá com o nosso primeiro jantar nessa primeira noite de massas, o Lions Club, da cidade de Humarama, no Paraná. Eu vou para o comercial, mas eu volto na minha cozinha. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.